Ok, ok, veja agora, a Vivian Mourinho, que foi vice-campeã do Big Brother Brasil, abrindo o jogo, vai revelar por que o namoro dela, com o Manuel, não deu certo. A ex-BBB Vivian anunciou a recente solteirice em uma noite animada no Rio de Janeiro. Pois é, eu e o Manuel a gente tentou continuar o relacionamento fora da casa, infelizmente por conta da distância, por conta da agenda, a gente resolveu se distanciar agora, seguir aí cada um o seu caminho, mas estamos torcendo pela felicidade do outro e com certeza o carinho permanece para sempre. Já tem um novo eleito? Não, não, imagina, acho que agora é calmaria, é focar mesmo na carreira profissional e aproveitar as oportunidades. Vivian havia acabado de chegar ao Rio de Janeiro para curtir a segunda semana de shows do Rock in Rio e deu para ter uma ideia da agenda da moça. Não deu para vir no final de semana passada, já estava cumprindo a agenda no Nordeste e ontem que eu queria ter vindo também, estava em Goiânia, mas hoje finalmente deu certo. E o assédio do público, você consegue passar numa boa ou tem muita gente querendo abraçar, tirar foto? Eu adoro, é muito bacana, a gente estava lá na área VIP, aí o pessoal tirando foto e tudo e vem cumprimentar, vem relembrar o reality. Eu adoro, agora a gente veio andando também, a gente vai andando, vai tirando foto, vai passando e vai dando certo. A sister anda tão ocupada que nem teve tempo de conferir a performance do seu ex-colega de confinamento, Marcos Rater, atualmente no ar, em outro reality show. O que você espera para ele no jogo? Uma redenção? Mostrar um outro lado bom que ele tem? Ah, eu estou tão focada na minha carreira que eu acho que eu não espero nada, assim. Eu só desejo tudo de bom para todo mundo. Eu só desejo tudo de bom para todo mundo.